Música Ladainha de São Tomás de Aquino Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouça-nos Cristo, graciosamente nos ouça Deus, o Pai do Céu Tende misericórdia de nós Deus, Filho Redentor do Mundo Tende misericórdia de nós Deus, o Espírito Santo Tende misericórdia de nós Santíssima Trindade, um Deus Tende misericórdia de nós Santa Maria Orai por nós Mãe Gloriosa do Rei dos Reis Orai por nós São Tomás de Aquino Orai por nós Digno Filho da Rainha das Virgens Orai por nós São Tomás, o mais casto Orai por nós São Tomás, muito paciente Orai por nós Prodígio da Ciência Orai por nós Silenciosamente eloquente Orai por nós Repreensão do Ambicioso Orai por nós Amante daquela vida que está escondida com Cristo Orai por nós Flor perfumada no Jardim de São Domingos Orai por nós Glória dos frades pregadores Orai por nós Orai por nós Iluminado do Alto Orai por nós Anjo das Escolas Orai por nós Oráculo da Igreja Orai por nós Escriba a Incomparável do Homem-Deus Orai por nós Saciado com o odor de seus perfumes Orai por nós Perfeito na Escola de Sua Cruz Orai por nós Inebriado com o ovinho forte de sua caridade Orai por nós Joia cintilante no armário do Senhor Orai por nós Modelo de obediência perfeita Orai por nós Dotado do verdadeiro espírito de santa pobreza Orai por nós Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Poupe-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Graciosamente ouve-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo Tenha misericórdia de nós Ó, quão bela é a geração casta com glória Pois a memória disso é imortal Porque é conhecido por Deus e pelo homem E triunfou, coroado para sempre O que tenho no céu ou o que desejo na terra Tu és o Deus do meu coração e a minha porção para sempre Oremos Ó Deus Que ordenou que o bendito São Tomás Ilumine tua igreja Conceda que por meio de suas orações por ele Possamos praticar o que ele ensinou Por meio de Cristo, nosso Senhor Amém Amém Amém.